Olá, meu nome é Lucas Franco e essa aqui é uma videoaula de arranjo em que eu vou falar sobre meu arranjo de Essa Mulher. Essa é uma canção de Joyce Moreno e Ana Terra, que é um grande clássico da música brasileira, e eu lancei a minha própria interpretação e meu próprio arranjo dessa música no meu primeiro single no ano passado. E aqui eu vou falar um pouco sobre como foi o processo e o contexto de elaboração desse arranjo, de alguns princípios que eu sigo para fazer, para trabalhar com o arranjo de música popular brasileira, e também algumas técnicas que eu utilizei nesse arranjo especificamente de harmonização e de escrita em bloco. Então, a quem interessar esse assunto, vem comigo que a gente vai falar mais sobre isso. Isso aqui é contrapartida, é parte do projeto que viabilizou a realização desse single. Então, vamos falar um pouco sobre o contexto da elaboração desse arranjo, como que se me deu isso. Esse arranjo originalmente foi feito para o grupo de MPB da UFPR. Na época, eu era integrante, eu estava no Nave dos Tenores, né? E ia ter um show chamado Delas, que ia ser o primeiro show de solistas do grupo de MPB. E era um show voltado inteiramente para a composição de mulheres dentro da música popular brasileira, né? Então, eu ia participar também como um dos cantores solistas e eu escolhi essa música, essa mulher, para fazer a minha participação. E na época eu já fazia alguns arranjos do grupo de MPB, isso foi em 2018. Fazia tanto para o vocal como eu fiz esse arranjo da minha participação e um outro arranjo para esse show também, o arranjo de 11 fitas da Fátima Guedes, que até é um arranjo que acabou sendo gravado depois com conversão, enfim, para o vocal todo. E está aí no canal do grupo de MPB, quem quiser conferir, foi gravado remotamente na pandemia. E, enfim, é um arranjo que foi elaborado nesse contexto específico, né? Do grupo de MPB da Federal, que na época, enfim, tem uma formação fixa, né? Na época tinha uma formação determinada com, enfim, tantos sopros, tantos instrumentos de base. Então, foi um arranjo que foi originalmente elaborado com esse contexto prático, né? Um arranjo feito para um show e tudo isso são coisas que interferem e pesam em como o arranjo vai se dar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa para poder fazer um arranjo é conhecer a música, né? Construir o nosso entendimento do que seria essa canção. Então, quando eu vou fazer os meus arranjos, o primeiro processo pelo qual eu passo é uma pesquisa, né? Eu vou atrás de referências das gravações anteriores dessa canção, né? Isso é, quando é uma canção que já foi gravada e não uma canção inédita, né? Acabo procurando gravações anteriores, interpretações de shows ao vivo, né? Que tem muitos registros no YouTube, dependendo de qual for a música. Então, a gente precisa fazer algum mergulho nisso, que também vai variar, né? Da praticidade, da urgência do contexto, né? Às vezes, se a gente precisa fazer uma coisa logo, não dá para se delongar demais nesse processo de pesquisa, né? Tem que ser mais prático e pegar uma referência e trabalhar com ela, né? Mas, em geral, quando eu quero fazer uma coisa mais profunda e tenho viabilidade, tenho tempo para fazer isso, eu fico um bom tempo ouvindo as gravações que tem, as referências, e na escolha do que seria a referência mais, com maior peso, eu sigo o princípio de respeito máximo à composição, à figura da compositora, né? No caso, das compositoras Joyce Moreno e Ana Terra, enfim, de quem compõe as canções. Então, sempre procuro priorizar esse respeito. Então, um princípio que eu acabo seguindo, por exemplo, é dar mais atenção, normalmente, à interpretação original do compositor. Pode ser que, às vezes, a gente sempre acaba avaliando isso na nossa pesquisa, né? Pode ser que, às vezes, a primeira interpretação, a primeira gravação do compositor não seja mais fiel ao que seria uma concepção original, né? Às vezes, uma música pode ter sido gravada originalmente ali por algum intérprete, e só muitos anos depois, o compositor resolveu gravar numa onda completamente diferente do que era originalmente. A gente acaba tendo que fazer um trabalho de adivinhação, assim, de perceber essas coisas e tentar pensar, assim, chegar nesse entendimento do que seria o original de uma música, né? Sobre essa reflexão do que seria o original de uma canção, é legal a gente olhar e procurar analisar como as coisas funcionam no universo da música popular, no universo da canção. Por exemplo, no contexto da música de concerto de tradição europeia, a música dita erudita, a concepção de arranjo é bastante diferente da concepção de arranjo que a gente tem na música popular, no universo da canção, né? Arranjo e música erudita normalmente vai ser uma adaptação de instrumentação ou uma transposição de uma obra, de repente, uma obra escrita para piano, que vai ser adaptada para o violão, e normalmente a ideia é se conservar o máximo de elementos, né? A música de concerto, ela é muito prescritiva, ela tem todos os elementos detalhados, todos os elementos de altura e de ritmo detalhados, e o máximo que se puder conservar disso é o que mais se aproxima do que seria a concepção de arranjo nesse contexto. Agora, na música popular, é até esperado que a gente tenha reharmonização, que as levadas, o ritmo do acompanhamento seja diferente, que haja flutuações na interpretação melódica, e, de repente, até diferenças de notas interpretativas na melodia. Isso é um pouco mais raro, mas pode até acontecer. Ou seja, a concepção original de uma obra, no contexto da música popular, é muito menos rígida. A gente se prende a uma melodia e, de repente, a alguma estrutura harmônica a partir da qual a gente consegue construir e com a qual a gente pode quebrar. Então, é importante a gente ter esse entendimento sobre o que é visto como original no contexto da canção. Então, em resumo, o que a gente teria de original de uma canção é, basicamente, uma melodia e uma letra ainda assim passíveis de uma alteração ou outra, dependendo do contexto da interpretação que, às vezes, acontece. Então, na pesquisa, eu procuro sempre achar a fonte mais fiel para entender esses elementos da melodia e da letra. Por exemplo, na própria música que eu arranjei, Essa Mulher, uma das gravações mais conhecidas é a da Elis Regina. e essa música tem uns arpejos ascendentes de manhã cedo e eu percebi que, na gravação deles, Regina, por exemplo, esses arpejos não são muito respeitados. Não que seja uma questão de desrespeito, mas são tidos como elementos mais supérfluos porque ela não faz exatamente como a Joyce Moreno faz na gravação dela. Existe isso. Existe margem para isso, às vezes, na música popular. Por isso, é muito importante a gente tentar entender o que é original para não cair no risco de reproduzir o que já é a interpretação de uma outra pessoa. A Elis Regina também, por exemplo, mudava a letra, flexionava o gênero das canções que estavam no masculino. Então, por exemplo, isso é um cuidado importante da gente ter de não, de repente, acabar interpretando uma letra que foi alterada e mesmo a melodia. Então, para isso serve essa pesquisa, para se procurar ao menos ter consciência do que seria a concepção original do compositor, da compositora e fazer um esforço para, a partir disso, fazer a sua própria interpretação, o seu próprio arranjo ou até a sua própria desconstrução, antes de tudo, com consciência do que seria esse original. A partir do momento que a gente construiu o nosso entendimento do que seria essa canção, a gente pode partir para a etapa seguinte, que é fazer o nosso primeiro mergulho na canção, tocar muito e procurar dar vazão às ideias que vêm a partir disso. E esse mergulho vai se encaminhar para a estruturação inicial da canção. A gente estrutura a forma, procura entender como que vai ser o nosso arranjo, quantos As, quantos Bs, se vai ter introdução, se vai ter intermeso, coda e também procura estabelecer o plano harmônico, entender se vai ter reharmonização, como vai ser essa reharmonização, em que momentos vão se dar determinadas alterações. E assim a gente elabora uma estrutura da qual a gente pode partir na etapa seguinte para fazer a instrumentação, trabalhar com orquestração, elaboração de contracantos. Então, para falar sobre as ideias iniciais e a reharmonização, a reharmonização é um recurso bastante usado na música brasileira, não é um recurso imprescindível para se caracterizar um arranjo bom, tem muitos arranjos incríveis que simplesmente não se valem do recurso da reharmonização, mas é algo que faz parte da tradição da música popular brasileira, de se retrabalhar o plano harmônico conforme a visão do arranjador. Isso se pode dar em níveis muito diferentes. Às vezes são detalhes sutis que vão conforme gostos, pequenas sutilezas de preferências da figura do arranjador em questão e às vezes podem ser verdadeiras desconstruções, reharmonizações que mexem muito com as funções, com o colorido da sonoridade. São caminhos diferentes que são uma escolha que a gente precisa fazer antes de começar o arranjo. Ou ao começar, a gente explora e vai descobrindo isso. No meu arranjo, eu usei bastante, usei bastante reharmonização e em alguns momentos com uma desconstrução considerável de funções. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir explorando isso, explorando as ideias que me vinham no violão, no piano, ia tocando e procurando caminhos para melodia. É uma melodia que repete bastante. Então, eu achei algumas possibilidades, várias possibilidades, provavelmente algumas eu acabei descartando, que faz parte do processo também. E fui achando possibilidades que eu gostava e consegui estabelecer na forma, conforme a letra, conforme o desenvolvimento de clima, o desenvolvimento estético, poético que eu queria dar para a canção no meu arranjo, fui estabelecendo onde e na forma que se daria cada momento de reharmonização. E assim, lentamente, a partir dessas ideias, eu fui estruturando essa base inicial do meu arranjo. Sobre a introdução entre meso e coda, nessa música eu não fiz intermeso, mas fiz introdução e coda. E um recurso bem comum, por exemplo, é pegar um trecho de harmonia, tipo uma finalização do A ou do B, e elaborar uma melodia diferente para essa mesma harmonia. Existem recursos bem recorrentes no que diz respeito à elaboração de introdução e termeso. Mas na minha introdução eu procurei fazer uma coisa diferente, pensando mais num clima, uma construção diferente. Então eu fiz um... algo que nem foi muito guiado por uma harmonia de base. Eu parti daquele motivo, o motivo que tem na melodia da música. Então eu fiz uma introdução com a melodia e procurando trabalhar com um movimento contrário. E acabou... acabou resultando naquela introdução, que foi uma exploração que eu fiz ali no piano, procurando coisas mais ou menos numa certa linha. Acabei chegando naquilo. E daí o baixo que vai descendo na direção oposta e os voices vão se espalhando. até ter esse momento tenso, que pede uma resolução. O acorde seria um Mi menor com sétima maior e nona. E o baixo na terça. Eu cheguei nesse acorde sem querer. Fui desenvolvendo com esse movimento e fiz isso. E gostei. E daí, enfim, chega nesse momento tenso e eu senti que pede essa resolução. E daí a arma para começar a música. Vem nesse bemol sexto que a harmonia já deixa pronto para... para começar a melodia. Então essa coisa aqui faz uma direção para tensionar, relaxa e prepara para começar. A coda eu lembro que se deu de uma forma um pouco mais articulada com essa estruturação da forma da música. Foi tocando que eu percebi que seria legal repetir aquela melodia no final e daí eu elaborei quatro acordes e um ciclo para fazer essa repetição. Foi uma coisa diferente da introdução que foi uma construção meio separada que eu tinha uma ideia da cara que eu queria para aquela introdução e fui explorando essas sonoridades. E, enfim, a partir de certo ponto eu tinha uma introdução, uma harmonia que se dava conforme a forma da música com escolhas feitas conforme o sentimento que eu queria. Uma consciência grande da letra e na minha subjetividade, claro, como esses acordes diferentes complementavam e interagiam poeticamente com as implicações da letra. E, por fim, uma coda. Tudo isso bem determinado ali, também já com uma ideia do que eu queria fazer de instrumentação com a determinação de que a primeira vez da música, o primeiro A, por exemplo, seria livre e só com piano e guitarra. Depois, mais para frente, havia o ritmo e ter esse crescendo e mais ou menos quais instrumentos eu queria que aparecessem em cada sessão. Esse tipo de coisa a gente já vai pensando para fazer a construção da etapa seguinte que é de instrumentação, orquestração, elaboração dos contracantos, das texturas, blocos, camas, tudo isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas ou até truquezinhos específicos de ramanização que eu usei nesse arranjo e fica a dica para serem usados conforme eles convier. Então, para o primeiro truque que eu usei no contexto da música tonal a gente tem três funções como alguns devem saber tônica, subdominante e dominante. A tônica representa um repouso, a subdominante um afastamento e a dominante uma tensão que pede o repouso, que seria a tônica novamente. Um tipo de musicalidade que vigorou no século XX existe uma harmonia em que essas funções são representadas principalmente por uma progressão específica de acordes o famoso dois, cinco, um. Dois, Ré menor com sétima subdominante. Cinco, Sol com sétima e nona dominante. Um, Dó com sétima maior tônica. E essa primeira técnica foi uma substituição desses acordes que conserva as funções deles. em vez do dois eu usei o que seria o cinco sus quatro. O sus quatro é uma dominante que tem um caráter de subdominante. Pode funcionar como subdominante também. Então, nesse caso, é um acorde que está funcionando como uma subdominante. Tanto que ele é, se você for ver, é o mesmo acorde que o Ré menor que o dois, só que com o baixo no Sol, no cinco. Ré menor com sétima, mudando o baixo. Sol, sus quatro com sétima e nona. Isso que eu fiz, né? Substituí o dois pelo cinco sus quatro e o cinco pelo sub cinco. O sub cinco é um acorde que compartilha do trítono característico da dominante. No caso de Sol com sétima, que o trítono seria Si e Fá, o sub cinco seria Ré bemol com sétima que compartilha desse trítono de Si e Fá nas notas que constituem o acorde. Então é um acorde que funcionalmente também pode servir como dominante da mesma tônica que seria o Dó nesse caso. Sol com sétima e nona mudando baixo para fazer o sub cinco Ré bemol com sétima e quinta aumentada e quinta aumentada. Então onde normalmente seria nós temos e ficou assim no arranjo. Se conforma Bota a mesa Tira o pó Lava a roupa Seca os olhos De pedir pelas mulheres Pelos filhos E agora para o próximo truque vamos falar de algumas possibilidades de subversão do que seria essa chegada para a tônica. Um recurso bastante usado na linguagem da bossa nova usado muito pelo Tom Jobim e tem inclusive na harmonia original de essa mulher da Joyce é uma resolução para um acorde de sétima maior e quinta aumentada. é esse acorde que não se resolve direito ele soa desse jeito 2 5 primeiro com sétima maior e quinta aumentada que normalmente resolve para a décima terceira ou então para a quinta justa mas também existe uma outra possibilidade mais incomum e mais ousada de subverter essa resolução assim como funciona subir a quinta em meio tom fazendo a quinta aumentada também pode funcionar subir a fundamental em meio tom resultando em um acorde menor meio tom acima da tônica agora para que essas resoluções diferentes funcionem é preciso que haja condições específicas nesse caso eu me refiro aonde a melodia repousa por exemplo um acorde com quinta aumentada é melhor que a melodia não repouse na quinta para não chocar justamente com essa quinta aumentada da harmonia e no acorde menor meio tom acima do acorde que se esperaria a melodia tem que estar ou na terça ou na sétima do que seria o acorde de sétima maior essas são as notas que ele compartilha com esse acorde menor meio tom acima e no contexto o impacto desse acorde fica assim dois cinco sustenido um menor bom na verdade não é necessariamente sustenido primeiro menor no caso do meu arranjo ele aparece como um dois cinco do bemol seis o dominante secundário que resolve para um grau que não é o primeiro grau então em vez de resolver para o bemol seis ele resolve para o sexto natural menor se namora se enfeita se decora sabe tudo não faz mal e o fato é que o que é contrastante sobre esse acorde é que é um acorde mais brilhante do que se esperaria eu me refiro à categorização que o Vincent Pessicchetti trouxe no trabalho dele a monia do século XX em que ele categoriza os modos diatônicos de mais brilhante a mais escuro sendo mais brilhante o lídio o modo de fá com mais sustenidos e o mais escuro o lócrio o modo de si que é o modo mais bemolizado esse recurso do dois cinco que resolve num acorde menor meio tom acima resulta em um acorde que vem de um campo harmônico mais brilhante conforme essa categorização do Pessicchetti e aqui vão alguns exemplos de usos desse mesmo recurso na música brasileira onde a gente esperaria nasci com a minha morte dela não vou abrir mão o Milton fez nasci com a minha morte dela não vou abrir mão em vez disso nós temos tem até um vídeo do Um Café Lá em Casa o canal do Nelson Faria em que o Roberto Menescal fala desse mesmo recurso harmônico como um aconchego harmônico alguma coisa assim vale a pena ver o olhar que ele tem sobre isso truques à parte o mais importante na reharmonização ao meu ver é não perder de vista o sentido e o significado que a gente articula com essas alterações que a gente faz que seria uma forma eu acho mais respeitosa de lidar com a composição de um outro artista e com o significado musical de não fazer reharmonizações só pelo barato do som ou pela possibilidade de se subverter tudo acredito que para se fazer um arranjo bom em canção é importante manter esse respeito e articulação com as significações que a melodia e a letra trazem e procurar trabalhar articuladamente com isso e agora para a terceira e última etapa que é organizar isso tudo levar suas ideias para uma grade uma partitura em que a gente escreva as linhas musicais elabore as linhas musicais faça a instrumentação a orquestração a partitura de base tudo isso e hoje em dia normalmente a gente acaba contando com um programa de editoração de partitura dessa etapa a gente vai tirar o arranjo e as partes organizadas para poder ser executado é legal a gente chegar nessa etapa já com uma ideia de como a gente quer administrar as texturas possíveis quais instrumentos a gente quer usar em cada parte se vai ter um crescendo se vai ter um diminuindo ao longo da música se vai ter contrastes coisas assim ou isso pode também ser elaborado ao longo da terceira etapa às vezes acaba sendo assim mas a gente tem inúmeras possibilidades de texturas a gente pode fazer contracantos contracantos são melodias que costuram com a melodia principal que interagem polifonicamente que são bem comuns na tradição da música popular brasileira e esses contracantos podem ser realizados em uníssono com mais de um instrumento instrumento solo podem ser realizados em bloco com duas três quatro vozes dependendo de quantos instrumentos a gente tiver além de contracantos a gente pode elaborar camas os instrumentos melódicos formando acordes entre eles de uma forma que mais compõe com a harmonia tem muitas possibilidades de texturas sobre a questão da organologia que seria o estudo e o conhecimento sobre os instrumentos sua classificação suas texturas é importante ter um entendimento básico disso e além desse estudo básico é muito importante a gente ter uma familiaridade com a sonoridade disso ouvir muito arranjos gravações apresentações em que a gente tenha exemplos desses instrumentos sendo usados com determinados fraseados para a gente ter na cabeça uma imagem mental de fraseados típicos características idiomáticas de cada instrumento isso vai auxiliar muito na hora de administrar o uso dos instrumentos vai evitar que você caia na ilusão do midi que pode levar a gente a elaborar frases que embora estejam tecnicamente dentro da tecidura dos instrumentos não são frases que vão funcionar bem por questão de projeções diferentes entre os instrumentos ou por questões de possibilidades técnicas coisas assim é muito importante ter essa familiaridade auditiva com o som desses instrumentos para os quais a gente arranja agora eu vou passar uma técnica específica que eu usei muito uma técnica que pode ser aplicada em harmonização de bloco a três vozes que a gente pode chamar de tríades complementares ou mais comumente de tríades de superestrutura essa técnica consiste em fazer uso das tríades que não correspondem à tríade da fundamental do acorde que está suando olha só em mi menor com sétima por exemplo quantas tríades menores e maiores a gente pode formar com as notas de tensão e todas as dissonâncias que podem compor esse acorde tríades complementares para mi menor com sétima a primeira e mais óbvia seria o sol maior que tem a terça a quinta e a sétima menor indo um pouco mais além a gente poderia achar o si menor que tem a nona e explorando mais um ré maior que tem a nona e a décima primeira indo mais além ainda a gente pode achar até um lá maior que vai ter a décima terceira e a décima primeira e até então um fá sustenido menor que tem a nona a décima primeira e a décima terceira só notas de tensão essa técnica pode ser usada em bloco por exemplo se a gente tem uma melodia e precisa elaborar outras duas vozes temos três vozes para elaborar a gente pode buscar as tríades complementares as tríades de superestrutura para harmonizar esse bloco mas no meu arranjo eu usei isso fazendo uma cama justamente explorando o som dessas tríades complementares com alguma consciência de condução uma espécie de contracanto que eu estava elaborando e no finalzinho da música tem um trecho em que a flauta o sax soprano e o sax alto estão harmonizados quase o tempo inteiro usando essa técnica vou demonstrar como eu fiz então começa aqui Ré maior Si maior Ré maior de novo Lá maior Lá menor Mi menor Fá maior Lá maior aqui já sai das tríades complementares aí aqui um Ré maior aí aqui Mi maior Sol maior Dó maior Dó maior Mi maior Mi maior de novo inverteu aqui um Lá maior aí aqui eu abro o voicing ponho a terça aqui embaixo então uso tríades complementares abrindo e por último Fá sustenido maior Quinta, terça e fundamental E chegamos ao fim dessa aula, espero que tenham gostado, isso é um pouco do que eu uso ao fazer os meus arranjos, de algumas técnicas, alguns princípios que eu sigo ao trabalhar com música brasileira, com canção, música popular, e isso foi só uma abordagem possível, um método que se pode seguir para elaborar um arranjo em música popular brasileira, e que muitas vezes eu acabo seguindo, mas não existe nenhuma rigidez, existem vários meios, vários caminhos possíveis para se fazer um arranjo, não precisa ser nessa ordem que eu apresentei, Mas ficam aí expostas algumas técnicas, princípios e um esqueleto possível para se seguir ao fazer um arranjo em música brasileira, espero que tenham gostado e te vejo na próxima.